Na Banggood você encontra os melhores eletrônicos pra facilitar a sua vida. É só acessar o primeiro link que tá aqui embaixo na descrição. Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô repazendo esse vídeo porque, infelizmente, eu tive que retirar o vídeo original do ar porque eu usei uma música que tinha direitos autorais. Na época eu não entendia muito bem como funcionava e eu acabei usando uma música que eu não podia usar. Sabe como é que é, né? Música com direitos autorais é meio complicado. E como esses dias eu tive que formatar o meu computador, eu perdi também os arquivos originais. E também porque teve uma galera que ficava me cobrando, já que esse vídeo não tava no ar mais. Ficava, Leandro, cadê aquele vídeo do suporte de solda? Então, como eu já falei, nesse vídeo eu vou refazer o suporte pra rolo de estanho. É logo depois da vinheta, vai! Música com direitos autorais Você vai precisar de um pedaço de madeira medindo mais ou menos 11 por 7 centímetros. Três cantoneiras pra cortina. Alguns parafusos pra madeira. Um parafuso medindo 8 centímetros com uma porca e uma arruela. E duas canetas hidrocor que possam ser sacrificadas. Pra começar eu vou posicionar as duas cantoneiras, uma sobre a outra, a mais ou menos 3 centímetros da borda do pedaço de madeira. E depois eu vou marcar, furar e prender as duas com os parafusos. Música com direitos de madeira medindo mais ou menos 3 centímetros da borda do pedaço de madeira. Desse jeito aqui que você tá vendo. Música com direitos de madeira medindo mais ou menos 3 centímetros de madeira. Música com direitos de madeira medindo mais ou menos 3 centímetros da borda do pedaço de madeira. Em seguida eu vou retirar essas pequenas tampas que ficam na parte de cima das canetas. Música com direitos de madeira medindo mais ou menos 4 centímetros da borda do pedaço de madeira. precisam ser da mesma espessura do parafuso. Depois eu vou cortar o corpo de uma das canetas com o tamanho um pouco menor que o espaço entre as cantoneiras. E colocar as tampas perfuradas, uma em cada lado. O último passo será colocar esse pedaço de caneta dentro do rolo de estanho. E prendê-lo no suporte usando o parafuso, a porca e a arruela. E pronto meu amigo, agora você tem o suporte para o seu rolo de estanho de 500 gramas. Se você é um cara esperto, provavelmente já deve ter visto que eu estou usando esse suporte aqui para o meu rolo de estanho. Bom, eu o comprei porque eu achei que ia ficar legal, que ia ficar ali bonitinho na minha mesa de trabalho. Mas para te falar a verdade, eu meio que me arrependi, porque ele custou 18 reais. E para fazer esse suporte que você viu no vídeo, eu gastei menos de 5 reais. Ou seja, uma baita de uma economia. Aí fica a seu critério, se você quer fazer o seu próprio suporte e economizar 13 reais, ou se você quer comprar um. Bom meu amigo, como eu já disse antes, toda quinta-feira eu vou trazendo os vídeos mais simples, mais fáceis. Mas que eu sei que provavelmente vão te ajudar de alguma forma. E aqui do lado, como sempre, estão duas sugestões de projeto para você. A primeira que está logo aqui em cima, é um suporte com garras que com certeza vai facilitar a sua vida de criador de gambiarras. E aqui embaixo, é um mini torno especial para quem gosta de trabalhos manuais. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Gostou mesmo? Não esqueça de clicar em gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com todos os seus amigos. Tá assistindo esse vídeo pelo seu celular? Não esqueça de marcar esse sininho que fica aqui embaixo do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder as próximas gambiarras. Valeu e até a próxima!